E aí, Bande Puto? Tô aqui hoje nesse cenário diferente com essas mulheres maravilhosas porque a gente fez um vídeo com o DR que tá muito foda. Vai rolar pra vocês agora. E a Nina tá fazendo papel de minha pepeca. Então fica aí pra vocês conhecerem minha pepeca que vocês vão amar. Migo! Oi! Esse não é o lugar certo. Não tá gostoso não? Tá horrível! Nossa, eu queria muito pra ver um filme agora. Uau, que vídeo sexy! Aham. Me faz um carinho. Agora? É, ué! Tá vendo que eu tô ocupada aqui, que eu tenho várias coisas pra fazer agora. Não vai rolar. Faz um carinho rapidinho. Pode ser rapidinho. Rapidinho, né? Você vem nessa empolgação toda e eu me perco aqui duas horas de trabalho. Não vai ser agora que vai rolar. Então, ó, sossega. Ah, moleque. Tá gostoso agora? Tá ótimo. Tá maravilhoso. Coceira! Ai, coceira, coceira, coceira! Obrigada. Ai, sabe o que que é? Eu tô um pouco nervosa. É a minha primeira vez. Uhum. Coceira! Coceira, coceira! Ai, não, não. Isso é sua baixa imunidade. Eu preciso. Já é terceira vez esse ano. Tava demorando. Obrigada, viu, gatinho? Tava precisando falar um negocinho. E você, tu vai precisar me ouvir. A gente tem muito papo pra colocar em dia, viu, querida? A gente vai se divertir muito. Nossa, mas passou da hora da gente dar uma tosada nisso aqui, hein? Não, não, não. Precisa de um corte. Não, vai doer, Tulita? Não vai. É super simples. Você vai se sentir super limpinha. Não, não, não. Fica tranquila, não vai doer. É sossegado. Ai, não. E aí, tá curtindo o pompoarismo? Oh, tô ficando gostosa, hein? Eu sei, tá ficando uma delícia. Essa tintura, a caju aqui, não é pra gente, né? Vai ficar muito bizarro. Vamos trocar. Eu bem achei que moicano ia ficar legal, mas acho que não rolou, não. Não, 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 não. Assim ninguém vai querer conversar mais de perto comigo. Nem esse bigodinho tá funcionando. Vamos tirar isso tudo? Vamos. Desculpa. Ah, agora sim, hein? Lisinha. Menina, olha isso. Tudo. Arrasou. E aí, curtiram o vídeo, né? Vocês viram que eu falei que a Nina fez um papel de pepeca muito melhor que a minha própria pepeca. Vai lá no canal deles. É barra de relacionamentos. Tem vários vídeos muito legais. Inclusive, tem a versão do Se o Pinto Fosse Uma Pessoa, que foi o Matheus que fez e cara, ele merece um Oscar. É a melhor piroca de Oscars goes to Matheus. Ai, que calma, gente. Cliquem no Matheus para assistir o vídeo. Melhor piroca. Melhor piroca. Melhor piroca. Melhor piroca. Melhor piroca. Melhor piroca.